É o CH da CO, brabo, o mais brabo, ele mesmo hein MCTEL, barulhando tudo, inatualmente claque boom Ficou excitada, num bagulho toido ela quis dar uma sentada Tarada no sexo, ela é demais, bota a mão na cabeça senão o juízo cai Sem essa de compromisso que o moleque é sagaz Clicci é o caralho, forradão vai tomar no cu, aumenta adrenalina só com varia de boom É, não tão louca tão descendo, a toa do bumbum 2, quadro, 4, 4, 8, é só o lançamento brabo, trave um bongadão Inatualmente, claque, bum, ficou excitada Num bagulho doido, ela quis dar uma sentada Tarada no sexo, ela é demais Bota a mão na cabeça, senão o juiz não cai Sem essa de compromisso que o moleque é sagaz Compromisso é o caralho, porra, vai tomar no cu A metadei na lina, só com valia de burro Elas tão loucas, tão descendo a porra do bumbum Elas tão loucas, tão descendo, tão descendo, tão descendo, tão descendo, tão descendo A porra do bumbum Elas tão loucas, tão descendo, tão descendo, tão descendo, tão descendo, tão descendo A porra do bumbum 2448, é só o lançamento brabo, pra mim o bocadão O céu destruiu no viado É o CH da ZO, brabo demais Passando aqui pra avisar que eu tô fechadão com o canal Thiago Lacerda É o melhor que tá tendo Tamo junto, moleque brabo Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí